Fala galera, eu sou o Auron e bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiquei um tempo pensando sobre o que fazer, já que essa semana é o lançamento da segunda expansão do Guild Wars 2 e... Sexta-feira tá chegando aí, né? Dia 22 de setembro de 2017, o lançamento de Path of Fire. Então me veio na mente o pensamento que não é todo mundo que sabe o que fazer ou como se preparar pra expansão quando tá chegando perto do lançamento. Então, tem gente que acabou de comprar o jogo e acabou de chegar no nível máximo com o personagem. E a ideia desse vídeo é fazer com que você saiba o que esperar da expansão em si, dos eventos, o que procurar em cada mapa, o que esperar da história e como se preparar. Beleza, vamos lá. Sem dar spoilers, no final da terceira temporada a gente descobre que o nosso destino é Crystal Desert e teremos alguns personagens da nossa guilda Dragon's Watch com a gente durante grande parte da história da expansão. O interessante é informar que o nosso alvo é o Balthazar, um dos deuses humanos. E é imperativo que a história seja apreciada ao todo. Então, se você souber inglês ou espanhol, preste atenção, bastante atenção nos diálogos. Pois a ArenaNet colocou bastante easter eggs no primeiro jogo, nessa expansão. E o final da história vai ser importante pra alavancar o início da quarta temporada. Bom, quanto à história, não fiquem preocupados com isso se você não souber inglês ou espanhol. Eu vou fazer um vídeo, um mini review, um review falando sobre a história, algumas semanas depois do lançamento. O que nos leva aos eventos. Preste bastante atenção em todos os eventos à sua volta. E tente completá-los pelo menos uma vez pra você saber tanto o lado da história dos eventos, quanto pra coletar as moedas dos itens, dos mapas, né? E verificar o que os NPCs têm a te oferecer. Porque alguns NPCs só liberam depois de você liberar Masteries. Ou de você fazer determinados eventos. Então, alguns itens podem ser liberados depois de você fazer uma corrente de eventos. Ou depois de você liberar algumas Masteries. O que nos leva também a uma dica muito importante. Que é conservar o seu gold e os materiais. Então, assim, conserve o máximo que você puder de material e gold. Pra ter o necessário pra forjar as novas armas e equipamentos. E alguns itens de coleções que serão introduzidos nessa expansão. Outra coisa que eu tenho que dizer é que você precisa utilizar todos os boosters à sua disposição. Então, todos os boosters que te dão experiência, por exemplo, como o Birthday Booster, o Celebration Booster, algum XP ou Item Booster, né? Black Lion Booster. Utilize todos esses boosters na expansão. Por quê? Pra ganhar muito mais experiência pra você treinar as suas Masteries mais rapidamente. Então, tente olhar todas as conquistas que te dão os pontos de Mastery que você precisa. Forme uma rota no mapa. Pra pegar enquanto você estiver completando 100% dos mapas. E isso ajuda muito e agiliza o processo. Se você for de uma guilda como a nossa, né? A Brazilian Folk. Não se esqueça de ir à taberna e pegar o bônus de XP pro seu personagem. Vale lembrar também uma observação importante. É que eu não sei te informar se esse boost consegue ser utilizado com um jogador que só tem a segunda expansão. Pois até então, até o momento, né? Da gravação desse vídeo. Esse booster da taberna, das guildas, são exclusivos para o jogador que tem a primeira expansão. Ou seja, o Heart of Thorns. Pra você vir pegar o booster, é só você vir aqui. Vale a pena citar o processo de desbloqueio das especializações de Elite Nova. Não sabemos se esse processo será parecido com o do primeiro jogo. Ou se liberaremos da mesma forma que fizemos com o Heart of Thorns. O que eu posso citar é que todas as novas especializações fazem sentido para o cenário da expansão. E você encontra os personagens em Crystal Desert que te informam sobre todas as especializações. E o porquê delas serem tão importantes pro deserto. Isso é uma prova que a Arina Nett ouviu nossas reclamações quanto a falta de história por trás das primeiras especializações. E eu recomendo a todos procurarem esses NPCs para saber mais sobre. Vale a pena citar a quantidade de slots de inventário que você tem no seu personagem. Tente maximizar, conseguir ou 18 ou 20 slots em cada bag e slot que você tem. A Arina Nett vai liberar melhores bags e equipamentos sem identificação para a gente conseguir administrar o inventário mais facilmente. Porém, quanto mais espaço você tiver no seu personagem principal, mais tempo você consegue ficar sem se preocupar em esvaziar o seu inventário. A razão mais importante por trás desse vídeo é informar sobre a importância que as montarias terão para a exploração e conteúdo futuro do jogo. A Arina Nett nos informou que os novos mapas serão gigantes. A minha dica para você é completar parte do mapa sem a ajuda das montarias e completar o resto do mapa com a ajuda das montarias. Para você mesmo ver a diferença por trás disso, a importância que as montarias terão nos próximos mapas e principalmente para você não sentir que os mapas são pequenos. Pois uma coisa é completar o mapa com a montaria e você ter uma experiência completamente diferente correndo pelo mapa sem uma montaria. Para aqueles que não podem jogar a expansão nessas sextas e sábado ou nos próximos dias por algum motivo ou por causa de falta de dinheiro ou alguma coisa assim, considere aparecer na minha transmissão que eu vou fazer nesse final de semana, na sexta e no sábado. Eu devo ficar bastante tempo jogando e descobrindo informações importantes sobre a expansão, o gameplay também e a história. Um aviso prévio. Eu provavelmente vou fazer missões de história em algum ponto. Caso queira entrar para a nossa guilda também, é só preencher o formulário da descrição que te enviaremos o convite. Se você ainda não comprou a expansão, considere também utilizar o primeiro link da descrição, que como afiliado da ArenaNet, utilizando o meu link, você estará me ajudando a pagar as contas e continuar a fazer vídeos. O link te leva diretamente para o site da ArenaNet. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Eu sei que esse foi um vídeo muito prévio, mas acho importante passar algumas informações e lembrar aos jogadores que é importante maximizar o seu gameplay da expansão e passar menos tempo juntando materiais ou fazendo eventos para conseguir a XP necessária. Dropa aquele gostei e compartilhe com seus amigos interessados em jogar algum MMO. Guild Wars 2 é um MMO bastante amigável e a gente como comunidade está aí para ajudar todos os novos jogadores. Do mais, vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima transmissão. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui! 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 Música Música Música